Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no meu canal Olha essa mesa aqui, eu vim aqui pra cozinha Pra ficar melhor pra gravar pra vocês, porque os outros lados da casa é mais escuro E aqui no quarto, você tá vendo a obra, ó Eu acho que dá pra escutar aí, ali dá pra escutar mais, né? Então eu decidi trazer aqui na mesa, né? O enxoval de uma vinha, parte 3 Não vou mostrar tudo, tem coisa aqui que eu já mostrei aqui no canal, tá? E vou separar aqui, vou mostrar pra vocês O que chegou da Mavi, o que falta muita coisa pra chegar ainda, gente Falta a banheira dela, falta muita coisa O cesto de lixo, de lixo não, já chegou Cesto de roupa, faltam algumas coisinhas ainda, tá? Que eu não vou mostrar aqui Mas a Mavi já tem tudo, gente O que ela não tem, aliás, é o trocador de cômoda, né? Que eu quero comprar E o conjuntinho pra colocar cotonete, essas coisas De resto, ela já tem, tá pra chegar, né? Que eu tô comprando a maioria tudo pela internet Pela chencha, o fim, o mercado livre Berço, cômoda O guarda-roupa, ela tem que tá pra chegar Então vocês vão ficar ligadinho aí Porque nos outros vídeos eu vou trazer pra vocês, né? Mostrando o quarto Se Deus quiser, gente Esperem que a obra acabe daqui pra lá Porque eu já tô com 30 semanas E faltou muita coisa ainda na obra Pra você que é novo Eu estou nessa casa aqui provisória, tá? Não é da gente, essa casa é alugada provisoriamente Porque a nossa casa está em reforma Então eu não montei nada de Mavi ainda Já vou começar lá as roupinhas dela Eu acho que com 33 semanas Mas eu vou deixar tudo guardadinho Quando a cômoda dela chegar, talvez eu monte aqui Eu não sei, gente, depende da obra Mas eu vou gravando aí pra vocês, né? E é isso, gente Eu espero que vocês gostem do vídeo Teve coisas que eu comprei pela internet Que veio chegando Teve coisas que eu fui comprar Inclusive ontem eu comprei, por exemplo Essas três calças, entendeu? Tipo assim, às vezes eu vou na rua A gente fala assim, rua Às vezes eu vou ali, eu compro um negócio Às vezes eu vou aqui e compro outro negócio Mavi já tem, acho que tudo já O que tiver faltando é porque tá pra chegar ainda, tá? Mas é isso, gente Eu espero que vocês gostem do vídeo Vamos lá, vou separar aqui tudo que eu comprei pra vocês verem Gente, talvez vai ter coisa que eu vou mostrar aqui Que eu acho que eu já mostrei aqui no canal Ou foi no Instagram, não lembro, gente Porque foi muita coisa Foi chegando, aí eu mostrava lá no Instagram Inclusive se você não me segue lá no Instagram Pode me seguir, tá? É também Isidelaia Oficial Com dois A Eu estou presente lá todos os dias A colchão de carrinho Do carrinho dela, né? Ela já tem o carrinho também, ó Pra você que é novo Tem outros vídeos aí Esse colchãozinho faz muito tempo Já chegou Inclusive eu não sei se eu mostrei aqui Que ele é colchão Do carrinho Moisés dela, né? Faz tempo eu mostrei lá no meu Instagram Assim que chegou Esse colchão eu não lembro se eu mostrei Porque faz muito tempo já Esse aqui chegou junto também, né? Que é o colchãozinho já Do bebê conforto Também no mesmo tom Rolzinha com branco, tá vendo? Do bebê conforto dela Porque o bebê conforto dela, gente É... Eu acho assim que Como ela é pequenininha, né? Aí eu quis comprar esse aqui Pra ficar bem... Bem melhor pra ela, né? Então Eu comprei também na internet Chegou faz um tempo Chegou junto com o meu alto fato Aí também comprei Esse aqui que é da decoração Que também chegou junto A decoração do quarto Eu já tô revelando aqui Porque eu vou mostrar pra vocês O teminho do quarto dela Será borboleta, tá? É... Aqui é uma borboletinha Acho que aí que chegou Ela tem um LED atrás Gente, é a coisa mais linda Eu não vou montar aqui pra vocês Porque tem que montar aqui E acender, né? Aí é na filha É... Mas ela tem um LED rosa É a coisa mais linda, gente Deixa eu ver Colmeias, gente Eu comprei Aqui eu comprei Aqui tem uma, duas Três, quatro, cinco Seis colmeias E também comprei mais Oito Cinco, seis Seis, sete, oito Nove Dez Onze Doze, treze Enfim São oito colmeias Mais seis, né? No caso eu comprei, ó Que eu vou colocar As roupinhas dela E também eu vou comprar mais Que é pra colocar As calcinhas É... As coisas de Itaemi Vão baixo, né? Cuequinha Enfim Pra deixar bem organizado Com o guarda-roupa deles Então eu vou comprar Mais dessas aqui, né? Isso aqui tem Pra mavi Aí se sobrar Vou colocar deles Apesar que eu vou comprar mais O que tem aqui dentro, gente Eu já mostrei aqui no meu canal Que são produtos De higiene dela Perfume Tudo eu já mostrei aqui no meu canal Shampoo É... Medicinho Esses dois sapatinhos também Eu já mostrei aqui no meu canal Então de restante Essa caixa tá cheia Cheia, cheia De produtos Que é shampoo Sabonete líquido Tudo tem Aqui, não dá nada Então eu não vou mostrar aqui Porque justamente Eu já mostrei, né? Isso aqui, gente Eu comprei pra mim Recente na farmácia Inclusive as coisas tá aqui Faz parte de choval, né? Que é o que eu vou usar São aquelas calcinhas descartáveis Tá vendo? Pra mim não tem que usar absorvente Todo mundo fala que é bom É... E eu quis comprar pra mim Aí as colmeias, né? Que eu mostrei pra vocês Vou colocar aqui Vamos lá Isso aqui, gente É o mosquiteiro do berço Dela Vou tentar ser mais rápida Porque tem muita coisa pra mostrar Isso aqui é o mosquiteiro do berço dela Do berço não, gente Do carrinho dela Tá vendo? Ó, do carrinho dela Porque... Enfim Pra não ir mosquito Mosque e tudo mais Aí eu comprei Que é do carrinho Quando eu falo pra minha mãe Enfim Do carrinho dela Aí... Esse aqui é o espelho, gente Do quarto dela Olha que coisa maravilhosa Deixa eu ver pra vocês Ele é em formato de borboleta Ele é muito, muito lindo Eu amei ele Olha isso, gente Esse aqui é o espelho mesmo Porque tá com plástico também Não, por isso que tá assim Mas ele é espelho mesmo Ó, aí tem como tirar aqui Mas eu vou deixar pra tirar Esse plástico Só quando eu Vou montar o quarto dela, né? Que vai colocar assim na parede E ele fica o espelho mesmo Aí aqui atrás Tem mais dois Ó, o espelho pequenininho Né? Agora, ver se é Que eu não sei Pra que serve isso aqui, gente Eu acho que é pra não Tava assim Tava como? Assim Eu acho que é pra não bater Sei lá Ou não quebrar Não sei Eu sei que ele é lindo Eu amei Eu comprei ele Chegou há pouco tempo Aí eu só vou tirar Mesmo o adesivo As coisas dele Quando eu tô Pra não tá O quarto, né? Pra correr o risco De arranhar o espelho E tudo mais Chegou também, gente É a lixeirinha dela A lixeira anti-odor Que é aquelas lixeirinhas Que não dá pra sentir O fedor Porque a gente coloca fralda Eu tive dois filhos Eu sei, né? A gente que coloca fralda É descartada, né? No lixinho Aí fica aquele fedor Aquele fedor no quarto E ela é anti-odor Ela é um pouquinho, né? Salgadinha Mas valeu muito, gente O preço Muito, muito apena Porque olha o tamanho disso aqui E o material dela é muito Muito bom Eu comprei também Chegou faz um tempo Assim que chegou Mostrando no Instagram Ele é assim Aí eu quis essa aqui Com o máximo Aí ele é assim Aí você coloca a fralda aqui Tá vendo? Coloca a fralda Nesse buraco assim E só vai fazer isso aqui E a fralda ela vai descer Aqui pra baixo Olha O lixinho dela Tá vendo? Tem um lixinho Aí coloca aqui uma sacola Pra não ficar bem Fica bem vinha aqui Enfim, gente Eu escuto falar muito bem dela Ela é muito boa E eu comprei ela E ela é linda Gente, ela é enorme Eu achei que ela era menor Olha o tamanho dela Eu achei que ela era Mais ou menos assim Mas ela é muito grande Porque eu comprei as coisas Não olha o tamanho não Graças a Deus Fica grande, né? Que dá O que que é mais bonito No quarto E dá Pra baixar de fralda Esse aqui foi roupa e fralda Antes que eu já mostrei Eita Aí gente Essa coisinha Pra mostrar Que eu não sei Que foi um documento Esse aqui eu comprei outro Por isso tá fora da caixa Também na caixa Não cabe mais nada Esse aqui foi Chegou Uma de rostalça Não cabe mais nada Esse aqui é o braço dela Isso aqui, gente Ela ganhou de presente Deixa eu mostrar pra vocês Essa necessaire aqui Foi a tia dela que deu Rana, né? Tá amassadinha assim Porque tava guardadinho ali Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Olha Ó, gente Ela é quadradinha assim A coisa mais linda, ó Com M de Mavi, né? Nessa cor Nesse tom que eu gosto Então eu vou usar Bem mais claro E ela mandou fazer também Esse seis saquinhos aqui, ó Seis saquinhos De maternidade Pra levar pra maternidade Com o nome dela Deixa eu mostrar só um Que são todos iguais, ó Tá vendo? Mavi Com a borboletinha Com o tema Que é o tema borboleta, né? Eu não mandei Eu disse a ela Falou comigo antes Aí ela me perguntou Se eu queria Como eu queria Se eu queria colocar A primeira troca e tal Eu não quis, gente Com o nome Primeira troca Só o nome dela mesmo Pra vocês verem De perto Tá vendo? Mavi Não coloquei Primeira troca Nem nada Porque, gente Quando eu for sair Eu vou no pediatra Alguma coisa com ela Se eu for levar A bolsinha dela Dá pra me levar Já roupa aqui dentro Dá pra organizar Por exemplo Eu quero colocar Duas trocas de roupa Eu já coloco Lá dentro da bolsa Organizadinha Então vai servir Muito tempo Serve também Pra ele ir pra escola Que tá em Tens Isso aqui também Tá em Tens Então serve pra ele ir pra escola Quando ela estiver já grandinha Que esse saquinho Tendo cuidado Dura bastante Então eu disse ela Que eu não colocasse Primeira troca Nem segunda troca Porque a pessoa Depois vai sair Aí vai estar Primeira troca Segunda troca Enfim Aí eu pedi pra ela Deixar assim mesmo Aí ela deu de presente Que foi o saquinho E a necessaire Bolsa maternidade dela Também tá pra chegar Kit também de berço Também tá pra chegar Que tão fazendo Que no caso Eu mandei fazer Aí gente Eu fui e comprei Pera aí Isso aqui Falou de carinho Chega Ele já tinha Gente É muita coisa pra mostrar Não sei se eu vou conseguir Mostrar só nesse vídeo Que eu deixei pra gravar É porque eu vou comprar Nosso povo Ainda tem pra chegar mais Pera aí Isso aqui vocês já viram Né Ah Isso aqui Eu não sei se eu vou te ver Aqui no meu canal Gente As meninas dela Eu acho que não mostrei Né Mas dá pra chegar mais Vamos lá De chupeta Vou mostrar Uma chupeta Mas por que também Você comprou essa Uma de chupeta Porque eu quis Eu gosto gente Eu acho Não sei Meu marido fala assim Deixa eu ajeitar Essa câmera Porque ela tá de lado Meu marido diz assim Pra que ele tá chupeta Pela uma boca só Não tem isso gente Pra combinar com o louquinho Né Enfim Aí eu comprei Deixa eu ver Se tem mais chupeta Porque eu tô chupeta demais Mais não Eu acho que foi só essas Tá pra chegar também Outro prendedor de chupeta Que é esse aqui ó Da buba Eu comprei mais Tá pra chegar Essa aqui eu comprei pessoalmente Mas eu comprei pela internet Também Aí ela só tá com esse Por enquanto Aí deixa o peito Deixa eu chegar mais perto Pra vocês verem Melhor Ó Deixa o preto Deixa o preto Deixa o peito Eu comprei essa aqui Da Avente Que é bem bonitinha Gente ó A roxinha e a rosinha Comprei essa aqui Essas duas Ela é 0 a 6 meses Tá vendo ó Aí comprei essa aqui Da Amã Que ela é 0 a 2 meses Tá vendo ó Rosinha bem bonitinha O bico delas São iguais Dessa e dessa aqui Aí já essas aqui O bico é diferente Que essas aqui Foi a que meus meninos usou Essa aqui foi a que ranadei Eu já mostrei aqui No meu canal E essas duas aqui Eu comprei Eu comprei uma Número 1 e a número 2 Que é uma de 0 a 6 meses E 6 a 9 meses Eu acho Uma hora de 6 meses No caso Porque né Qualquer coisa Se ela quiser mudar Já tem Então eu já comprei logo E comprei essa aqui Gente Que de vambam Teve igual Tá em Teve igual Vambastinha da azul Aí eu comprei Mais dessas duas Aqui também Então eu vou botar Essas chupetas aqui E eu só não trouxe mais Porque eu não achei Mais legal Eu ia trazer mais Dessa aqui Que eu acho linda Gente Essas da Avente Eu amo Só que as que tinha Era tudo igual Essas aqui Eu era azul Não tinha Outras legalzinhas Né Ó E tinha uma lá Ainda que vinha duas Que era uma bem bonitinha Mas a outra era igual Essa aqui Então eu não quis Aí eu comprei só Essas aqui Depois eu vou e compro mais Aí de chupeta Foram essas aqui Né Esse kit aqui Eu já mostrei Que foi o kit de escovinha Tem gente Em dela Se eu quero descoçar O coraçãozinho dela Que tá aqui no meio Aí de farmácia Eu comprei Alquim gel Tá vendo? Esse da Giovana Baby Aí a Thayne tem um creme Vambam Da Giovana Baby Eu amo gente O cheirinho é muito bom E o Alquim gel E o Alquim time teve Quando era bebê Só que era o queimolagem Aí eu comprei Esse aqui Que é pra Deixa eu chegar mais perto Que eu tô um pouco longe Pessoal Quando eu vim a visitar Né Os mais próximos Quando eu vim a visitar Aí já tem o Alquim gel Tá vendo? E esse aqui Pra levar pra maternidade Que é do mesmo Da Giovana Baby Também Aí eu comprei Esses dois Que é pra levar pra maternidade Esse aqui E esse aqui Pra deixar em casa De Al Aí Alquim 70 Eu comprei só um Esse aqui Eu não sei se vai poder usar Porque falaram Que não tô usando Gente me fala aí Nos comentários Tô suando já Se pode Falar Na época Dos meus dois filhos Usavam um umbigo O Alquim gel O Alquim 70 Só que hoje em dia É falaram Que não tão podendo Usar mais Não sei porquê Vou perguntar pro meu médico Né Porque ela tava Inclusive amanhã Eu vou perguntar pra ele E eu aqui Tô suando E eu tô com o protetor E o creme Gente Porque é por causa Da minha pele Eu passei na dermatologista Eu passei no creme Protetor Um monte de coisa Enfim Aí falaram Que não tô podendo usar mais Eu não sei Né Eu vou perguntar Pro meu médico Realmente Aí eu comprei só um Com medo de comprar mais E não dá E também tá Ele nem usou muito Isso aqui Só mais pro umbiguinho mesmo Eu comprei só um Aí cotonete Eu comprei esse aqui Que ele é de bebê Tá vendo Ó O nome baby Ele é de bebê Aí eu comprei só Não me arrependi Que eu não trouxe dois Né Porque enfim Mas depois eu compro outro Comprei só um Aí de pomada Gente Eu comprei essas três Na internet Que chegou Faz um tempo Até mostrei lá No Instagram Essas três Daúges aqui Ó Eu comprei Que é muito boa Essa pomada Falaram né Que é muito boa Ó Essa daúges aqui Tá vendo Eu comprei três dela Comprei também Pomada eu comprei bastante Né Porque enfim Aí comprei essa Bepantol aqui Bepantol é muito boa Aí comprei essa Bepantol Comprei a Nistatina E comprei a Desitinha Essa Desitinha aqui Também é muito boa Aí eu comprei ela Aqui Dependendo qual mais gostar Aí eu continuo usando Né Compro mais E comprei Esse sim É uma madeira Comprei Deixa eu mostrar Isso aqui Eu comprei isso aqui Que é pra colocar As roupinhas dela Quando eu for lavar Colocar no varal Né Quando eu for pegar Na roupa do varal Enfim Aí isso aqui Pra colocar as roupinhas dela De lavar Aí também comprei A mamadeira Dela Deixa eu mostrar Mais perto Ó a mamadeira dela Que vem duas Porque ela é da mão Tá vendo ó Ela é da mão Aí ela vem Tô na frente da Do Ó Ela vem essa pequenininha E essa daqui Maiorzinha Ela é anticólica Né Olha a anticólica Tem aqui ó Reduz as bolhas Do ar Enfim Cólica É a que mostra Como esterilizar ela Mostra no detalhado Gente Ela é linda 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 Aí vem a pequena E a grande Tinha da avente Lá também Mas eu não gostei Da avente Gente a avente Eu achei um pouco Sem graça Não tem desenho Não tinha na Só tinha o nome A avente Então eu achei Sem graça Aí eu não quis Comprar da avente Eu comprei essa aqui É anticólica Também Graças a Deus De onde meus filhos Terem cor Pronto De farmacinha Essas coisas Como isso aqui Lembrando aqui De resto Higiene Benzinhas Outras coisas Ela tem tudo Tá gente Isso aqui é só Mesmo que tá Tando Vou mostrar pra vocês As minhas agora Eu já mostrei Isso aqui No canal Essas minhas aqui Eu não sei Se eu mostrei Aqui gente Eu vou mostrar Aqui rapidinho Eu não sei Se eu mostrei Esse conjuntinho Chegou Mas eu acho Que eu não mostrei Que foi lá Na Shein Deixa eu aproximar Mais essa câmera Eu tô achando Que eu tô longe Esse conjuntinho aqui Que ele é toquinha Vou mostrar pra vocês Vocês vão ver No vídeo Quando tiver tudo Arrumado Enfim Ele vem Três toquinhas Eu comprei na Shein Vem essa aqui Essa rosinha E essa outra aqui Tá vendo? Três toquinhas Com as três luvinhas Do mesmo jeito Tá vendo? Ó Esse é o conjunto Dessa Aí essa É o conjunto Da outra Ó Esse é o conjunto Dessa E essa É o conjuntinho Dessa Luvinha E E a toquinha Luvinha Mais luvinha Também Eu comprei Essas três Só que gente É muito grande Essas três Quando eu comprei Eu comprei na Shein Fala Zero a seis meses Ou é Zero a três meses Só que eu achei Ela muito grandinha Não sei se vocês conseguem Reparar Tá vendo? Ela é muito grande Ela é lindinha Essas aqui Eu comprei pra levar Pra maternidade Só que como é grande Aí Não vai usar rola Assim Aí eu fui Comprei mais três Luvinha não usa tanto Eu ia comprar Só essas seis mesmo Só que Como eu falei pra vocês É grande Então eu comprei Essas três aqui E essa aqui Eu comprei ela individual Que ela é de tricô Tá vendo? Ó E ela é bem pequenininha Essa aqui E essas aqui também São pequenininhas Pronto A luvinha ficou bastante Porque não usa tanto Eu particularmente Nos meus dois filhos Eu não usei muito Mas cada unha Enfim Não usei muito Lembrando também Gente Que Eu não comprei Lixa de unha Só comprei isso aqui Que vem a lincha Mas tem um cortador Eu não comprei Aquelas lixinhas De um unha Enfim Porque gente Eu não sei Lixar a unha do bebê E outra Eu tenho agonia E aí vai lixar A unha do bebê Vai que corta Eu não quis comprar Aquela lixinha do bebê Que todo mundo tá comprando E falaram Ah compra Mas eu não Eu não vou comprar Tá Porque já tem a tesourinha O cortador de unha E é só lá Cortar Enfim Eu não vou tá lixando A unha dela não Porque eu tenho uma agonia E eu vi um vídeo Que o bebezinho Ficava agoniado Quando lixava Eu tenho agonia na minha Imagina um bebê Então eu não quis Comprar Aquela lixa Caso alguém Fale Aí de meio Eu comprei esses aqui Vê quantas são grandinhas Tá vendo Elas são bem maiores Não vou usar agora Eu comprei com a minha filhada Também Do mesmo jeito E eu amei Porque fica tipo um sapatinho Aí eu comprei mais Essas três aqui Tá vendo É bem bonitinho Que é aquele sapatinho Meia sapatinho Gente é muito fofo Muito fofo mesmo Eu acho muito arrumadinho Esses aqui Olha só assim Tá vendo Aí eu coloco o pezinho Do bebê aqui Olha que coisa fofa Ai eu amei gente Esse aqui Ai eu comprei Esses três aqui O conjunto né Também comprei mais Essas duas aqui Que parecem iguais Mas não são iguais Ó Tá vendo Parece igual Mas não são iguais Essas duas Esse ele tem um laço assim Esse aqui não tem E também é do mesmo estilo Desse aqui Mesmo estilo assim Tipo um sapatinho Meia também Eu comprei essas aqui Ó Que vem dez Tá vendo Ó Cinco livres Cinco personalizadas Desenhadas Olha o sapatinho Olha o tamanho desse Papatinho Deixa eu mostrar pra vocês Olha que coisa mais linda Gente Ó o prainho Que coisa linda Ô amor de Deus do céu Aí essas aqui Ainda tá pra chegar mais Gente Que eu comprei bastante Meio Me arrependi Porque tem muita E ainda tá pra chegar mais Mas tá bom Mas eu comprei variável De zero a seis meses Comprei várias Aí tem essas aqui Tem essas aqui Que eu comprei Eu acho que eu mostrei Meu canal Que faz um bom tempo Chegou Comprei logo Acho que no começo Gente Olha que coisa mais linda Essas aqui já são Um pouquinho maior Essa aqui Ela já é menor Tá vendo A diferença Então eu tô comprando assim Eu tô intercalando De zero a seis meses Aí essas aqui Vem cinco Cinco Tá vendo Vem a rosinha Deixa eu virar aqui A rosinha A branca Com o coração vermelho Aí vem a vermelha A rosinha claro E essa aqui estampada Que eu mostrei pra vocês Tá vendo Essas aqui já são Um pouquinho maior Aí gente Isso aqui Igualzinho Que tá em ventinha Igualzinho Eu não ia trazer Porque eu já comprei Baixando de meia pra ela Tá pra chegar mais meia Tá pra chegar mais sapatinho Mas eu amei gente Isso aqui Porque É igual que tá em ventinha Eu amava Andar com isso aqui Que tá em Ficou muito arrumadinho Um vestidinho Combina alguma coisa Bem arrumadinho Porque quando é recém-nascido A gente não gosta De usar sapato É sandália pesada Porque o pezinho Ainda não tem Ela não tem O bebê não tem Aquele movimento Aquela coisa Pra tá usando Coisa pesada Então Eu gosto de usar Essas meia Que eu acho Bem arrumadinho Tá Eu não gosto De usar sandalinha Pode ver que eu não comprei Quase nada de sandalinha E se tiver aqui Por exemplo Essa aqui Já é maiorzinha Ó Essa aqui Eu comprei também Eu comprei ela na Avon Gente Ó essa sandalinha Tomõezinha Porque tá amassada Ó Ela tem um lacinho aqui Ela é rosinha Tá vendo E o número dela É fala um Mas ela é um pouquinho maior Tipo Vai dar uns três meses Vai dar lá Para os três meses Aí eu comprei essa sandalinha Para ela E eu vou comprar Assim Três meses Tá assim Porque sandalinha Eu gosto de usar Não Sabe E tá pra chegar Mais no meio Também Como eu falei Eu vou encerrar Esse vídeo Vou começar outro Por quê? Porque tem muita coisa Pra mostrar ainda Gente Tem roupa As mantas Tem laço Tem muita coisa Pra mostrar ainda E o vídeo Já tá grande Pra não ficar Aquele vídeo gigante Eu vou fazer a parte 4 E eu já vou gravar Aqui agora Só que já vai ser O próximo vídeo Então já fiquem ligados aí Eu vou finalizar o vídeo Aqui Tá Porque eu vou começar Outro Pra vocês verem O que foi que eu comprei Enfim E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Isso foi uma das partes Eu vou mostrar agora A outra e outro vídeo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau